Eu não quero mais pensar em te perder Meu sofrimento é muito grande, eu nem sei Eu não esqueço de você, um só momento Juro meu bem que nunca, nunca esquecerei Eu não esqueço de você, um só momento Juro meu bem que nunca, nunca esquecerei Eu gosto tanto de você, minha querida Você é a minha vida, sem você não sou ninguém Minha querida, meu pedacinho de gente Quero ter pra mim somente seu amor Meu doce bem Eu não quero mais pensar em te perder Meu sofrimento é muito grande, eu nem sei Eu não esqueço de você, um só momento Juro meu bem que nunca, nunca esquecerei Eu não esqueço de você, um só momento Juro meu bem que nunca, nunca esquecerei Eu gosto tanto de você, minha querida Você é a minha vida, sem você não sou ninguém Minha querida, meu pedacinho de gente Quero ter pra mim somente seu amor Meu doce bem Eu não esqueço de você, minha querida Eu não esqueço de você, minha querida Eu não esqueço de você, minha querida